Vou usar o galão de gasolina pra andar aí, que você vai cair se tu for andar normal. Mas eu tô no stealth, ó. É quase a mesma coisa. Ah, tá, tá. É, dá pra ir assim. Ó lá, vai lá. Noooooooooooooooooooos... Ai! De noite! Porra, André! André! Pediato de puço, porra! Tá de brincadeira com isso. Nooooooooooo... E a gente começa correndo ainda pra se fuder isso. Caralho. Aí sai com o zumbizinho. Ai caralho, ai caralho, ai caralho! Já fui, já fui. Que que é isso, ô Caio? Caralho, caralho, eu caí aqui! Aaaah, cara! Meu cara truqueou! Cai, me empurrou, Caio! Você me... Caralho, o cara não vale um real, mano. Ô André, vai André! Que isso? Eu não paguei isso. Puta que pa... Ah não, eu achei que o André tinha se matado. Vai André! Eu tava com o fogo, bicho. Aí, ó. Vai lá, Igor, vai lá, Igor! Tá contigo, Igor, tá contigo, Igor. Chega no tanque, chega no tanque, chega no tanque. Vambora! Cuidado aí, cuidado aí! Vai, 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 vai! Que fogo tá atirando aí sem... Eu tô atirando! Cuidado, não cai não! Cai não, caralho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Esse dele é muito arregaçado, cara! Vai, vai, calma, sobe! Cuidado com o fogo! Vai, 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 vai! Cuidado com o fogo! Sai daí! Levanta, Igor! Caralho, pega fogo! Levanta, Igor! Sai no radar, Igor! Sai no radar, Igor! Sai no radar! Sai no radar, Igor! Sai no radar! Sai no radar, Igor! Sai no radar! Eu nem sei como faz isso, cara! Liga pro Lester e bota pra sair do radar! Caralho! Ah, tem um jogo aí, quem é esse? Ah, tem um Noé do Pané aqui comigo também, olha lá! Noidvone! Caralho! Tô bom, hein! Então a gente se fudeu que a gente começou no time que anda primeiro! Tomamos no... Isso que eu sobrevivi a ele da maneira transante, né, cara! Ah, foi muito bom o golinho! Aí, meu, cê tá ligado que o Dinato é o mestre das piadas ridículas, né? Cê tá ligado, né? Que tipo... Tô não, mano! Presta a zoia! Ele acabou de mandar uma aí, mas é tão ruim que ninguém nem repara! Ninguém nem se ligou que era piada, né? Presta atenção! Ninguém nem se ligou que era piada! É, teve uma corrida que a gente fez aí, que a corrida era de Sanches, aí ele falou pro Caio Porque a corrida era de Sanches, o Caio tinha Sanches de ganhar! Ah, parkour de bike, pelo amor! Ah, tá! Não, pô! Desce e vai... Porra, é muito burro esse Didi, mano! Porra, como é que era? Muito retardado! A gente já falou parkour! Parkour, filha da puta! Parkour! Não era triatlo! É uma parkour de panto, caralho! Porra, mas panto é um carro, seu animal! Aí tem que ser na porra do carro, né? Filha da puta! Pode ser na bike, cara! A gente falou que era parkour de bike? Desgraça! A gente falou ou não falou? Não sei, cara! Eita porra! Cadê? 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 Eita! Meu Deus do céu! Nossa, eu caí! Já fui embora aqui, hein! Já fui embora aqui! Ah, eu peguei lá em barra! Que loucura! Caralho! Vocês caíram na trepa aí no buraco? Vocês caíram na trepa aí no buraco? Eu tinha na trepa! Eita! Eu também! Que loucura! Ah, você já fez sim! Já fez tudo! Ah! Eu tô levando um monte de chão! Eu matei o Doc! Oxe! 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 O Caio só me erguei de verbalmente! Nossa, caiu alguém aqui do meu lado que nem merda, cara! Fui eu! Ué, caralho! Cadê esse aqui? Ai, 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 ai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! O DJ não! Não sei, peguei! Não sei, peguei! Só matei você só, Doc! Não foi todo mundo, não! E ninguém ia chamar nada, né? Meu Deus do céu! Quem é? Quem é? Ah, tem 216! Aqui, DJ! Ah, tá na moral então! Tá com escopeta na mão? Cara, eu só tô seguindo as setas! Nossa, mano! Não vale nada! Tá gravado! Ah, ele me matou! Vai tomar no cu! Caralho! Filha da p... Vagabundo! Ah! Filha da p... Eu vou sentar o braço! Vai, sobe ele, boneco! Vai sentar a bunda na piroca de alguém, filha da puta! Caralho! Caralho! Surpreise, m****r! Uma dica importante! Onde tem os bagulhinhos ali é pra subir o bagulho! Ah, que isso! Caralho! Não morre nada! Ah! O cara saiu o botão... Foi o Claudio, Doc! Foi o Claudio, Doc! Tá escrito ali que foi você, filho da puta! Parece que é seu nome, você quer mentir ainda! Parece político! Caraca, mentiroso! É! Não era eu na gravação! Não era eu, mano! Não era isso que eu queria dizer! Não, mano! Eu tava falando outra coisa! Agora foi do Claudio! Agora foi do Claudio! As duas foram do Claudio! Ó, tá cheio de... Não! Outra tava seu nome, ô! De mina! Porra! Eu tô cego! Eu não sei ler! É! Esse cara aí é o maior corrupto! Toma! Também! Agora vai tomar... Ah, filho da puta! Tá pegando! O bagulho era pra pular do prédio e eu pulei e morri, cara! É burro! Pô, pô, pô! É burro nato o bagulher! É burro nato! É burro nato! É burro nato! Ei, Didi, tá gostando aí? Caralho! Ah! 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 Crap! É um homem morto! É um homem morto! Ah! Olha a ameada aí! Não, não, tire em mim não! Entra atrás aqui na moralzinha! Pô, olha aí! Caralho! Caralho! Ah! Que isso! Eu caí e morri na queda! Cadê? Cadê? Como é que sobe aqui? É ironia, caralho! Mas os caras não entendiam que eu vi, já não falam que era filho de metralha, não é que eu vi. Ai, eu tô dando um tiro. É quem chegar, né? Ai, caralho. Eu também. Caraca, tá preso aí. Sai, Claudio. Sai, Claudio. Vai tomar. Claudio, mata esse filho da puta aí, Claudio. Porra. Eu não, eu sou justo. Porra. Não, eu não, Dinata. Mata o DJ que ele tá... Ah, filho da puta. É só... Mata o cara da cabeça, cara. Mata ele aí, ó. Você deu a cara no chão, cara. Não, moleque, não sobe, cara. Até que idiota, cara. Não. Dois por um real dessa vez, hein. Pode matar os amiguinhos? Mata só pra tu ver o que acontece. Ué, é com essa porcaria? Sim, sempre começa com ela. Ah, tá. Isso foi um desafio. Challenge? Hunger Games? Juliana? Fuck it, sexy boy. Meu cu. Fuck it. Agora, hein. Agora, hein. Free Honey em parkour. Eu vou descer a... Tem que largar a bicicleta de cara? É. Tranquilo. Vamos lá, regra clara. Vai. Opa. Vai. Boa. Vamos lá, correu. Vai para onde? Ah. Ah, me enganaram. Me enganaram. Me enganaram. Fala que dá. Acho que dá pra subir, dá pra subir. Aqui, ó. Do lado. Ah, já restaurei. Puta merda da hora, ó. Tá uma bombinha ali. Opa. 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 O KitKat. KitKat aí? KitKat? O que é KitKat? Acho que ele jogou lotinho, aquela madeirinha. Nunca vi. Não, o doce eu sei o que é, caralho. Mas o que significa aqui no jogo, porra. Lá na minha escola, se você tira 10 em matemática, você ganha KitKat. É mesmo? Caralho. Põe Deus de volta. Eu ganhei um hoje, quer dizer, vou ganhar ainda. Ah, ah. Não. Porque eu sou um genius. Porque eu sou um genius. Eu sou um genius. Não adianta. KitKat no jogo é aquela madeirinha. Ai, ai. Ah, entendi. Olha o choque suicida a morrer. Caralho. Ai, ai, ai. Eu subi no choque, moleque. Eu subi no choque. Ai, não. Ai, meu Deus. Vai tomar, vai tomar. Nossa, tomei. Me fudir. Nossa. Ai, ai, ai. Não, não é que o burro. Volta, volta, volta. GTA é um mecanismo perfeito pra fazer... Nossa. Fazer qualquer coisa, cara. Ai, caralho. Nossa. Eu peguei o cheque pode. Não é pra ir por aqui ou de novo? Tanto faz? Eu bati em tudo ali. Por onde? E mais? Tem uma seta aqui. Eu vou por aqui. Ó. Ah, é aqui. Ih, eu tô perdido agora, hein. Lascou. É pra cá? E agora, velho? Ah, é pra cá. É pra cá. A seta ali, porra. A seta ali. Nossa. Caralho. Nossa. Moleque. Moleque. Caralho. Caralho. Eu só vi um corpo ali escorrendo. Vocês tem que ver isso. Nossa senhora. Vai escorregar aí. É, vai escorregar. Teu tênis não tem aderente. É sapatão. É sapatão. Toma. Tá daqui, André. Tá louco. Tô aqui. Que bruxaria é essa? Cadê, cadê, cadê? Tirou metade da minha vida com um soco. Ah, não! Puta que pariu. Ah, eu vou me ferrar por causa desse soco aí. Agora, quando eu cair... Só nos... Só nos telhados. Eu tô achando isso aqui estupendamente legal. Legal! Bem louco! Hum... Ô... Ah, mano. Esse choque vai me... Agora o choque. Ai, ai. É assim, é assim, daqui. Ah, mano. Você me empurrou, seu... Ih, rapaz. Você me empurrou. Você me empurrou o choque e o seu corpo foi jogado no meu corpo. Não, você que me bateu e caiu. E a gente caiu tudo nu lá embaixo. Opa. Você me bateu e eu caí aí. Tamo junto? Acho que sim. Só o de... Não. O Didi tá longe pra variar, mas também não tá nem... Quer dizer, tá no test, mas não tá falando, porque, né? Tá com a boca ocupada. Hum... Ai, vai, vai. Sniper ruim é a merda, ó. Cada um pega a sua, pelo amor de Deus. Vamos roubar, não. Quero que você se foda! Ah, eu fiquei sem. Ah, cara, eu fiquei sem também. Puta que pariu. Pô, é a primeira pessoa... Ah, tá, estranho. Ué, calma... Calma aí, tem que... Ah, 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 ah. Os caras tão subindo já, hein. Cara, mas eu não entendi, tem... Ai. Ué, tá. Aí, eu peguei um. Onde que os caras tão? Ali, ó. Ali embaixo, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Ué, que Didi não morre, já se foi. Certei o pé de alguém aqui. Rapaz. Pô, essa arma aqui mata passarinho, porra. Acerta as balas, mas não mata esse diabo. Acertei uma bala. Pô, acertei duas balas, não morreu, cara. Eita, bike? Eu morreu da bicicleta ali. Meu, meu, eu dei o pé com ele e deitou. Tô passando aí, tô passando aí. Pau. Passou. Rapaz. Saiu, saiu. É, rapaz. É, rapaz. Tem gente indo por trás. Pô, pô. Ah, o Noidbone tá cheio de vida ainda. Nota a cabeça. Que delícia, Noidbone. Boa, Bruno. Caraca. Eita. Eita. Aí, eu fui a puta ali. Ah, ué. Ah, ele bugou, tu viu? Eu vi, é. Vai pra frente. Última chance agora. Ih, rapaz. Ah, cara. Eu acertei, mas ele não morreu. Certei, matei. Oh, yeah. Onde é assistência ainda? Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. O que é isso? Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Onde é que ele tá? Ele tá. Merda, merda, merda. Eu vi um missile vindo na minha cara. Cara, esse Snipe é uma boa porcaria, tá ligado? A gente ainda fez milagre matando tanta gente. Ah, o boneco do Caio é muito feio. Eu tô parecido errado. Pô, mas o Caio, olha só. Você vai dizer com essa cara aí que você fez esse boneco pensando em ficar bonito. Eu sou lindio. Com essa cara, tu vai falar isso. Exatamente. Ah, entendi, tá. Caramba! Tá difícil aí, André. Aia, cara! Vai que a puta! Boa, Bruno. Porra, Bruno. Vamos olhar o Caio. Vai lá, vai lá, Magu. Eu fui rápido demais. Eu fui porra, tava... Moleque, me senti um parconato ali, filho. Vai lá, Caio. Que isso. Peraí, tô esperando os caras saírem ali. Ah, deu tudo pra morte. Moleque, a pilha de corpos ali. Ué, Caio, bugou aí. Eu aprendi. Ah, Caio. Nossa, ninguém te acertou, moleque. Tive o galão, Caio. Eles ignoram o Caio. Ele ficou ali preso, um até bom. E ninguém nem tentou atirar nele. Moleque, tem uma pilha de corpos ali. Tive o galão na mão, Caio. É, Tive o galão, você vai mais rápido. Vai pulando, que vai mais rápido. Na subida, Caio. Pulando, ele vai mais rápido. Quem morreu aí? Quem morreu? Vai, corre, velho, filha da puta. Pô, ainda tem colete no meio do caminho pra ajudar a filha da puta. Tem muito colete. Pega a bike aí, pega a bike. É melhor, Caio. Vai mais rápido. Ó, já derrubaram os canos. Tá fácil, hein, Caio. Vai lá. Tá fácil pra vocês. Ai, não faz isso comigo, Caio. Moleque, eu juro que eu viro, Caio. Eu também vi, moleque. Foi só pra assustar. Moleque. Foi quase. Cuidado aí, Caio. Corre aí, rapaz. Pega esse colete. Tem colete pra tu conta lá dessa merda. Caio, Caio, você tá salvando o que ele tá achando de carnaval, sei lá o que ele tá achando. Ah, Caio. Pô, o Caio já morreu 15 vezes, mas os colete já funcionaram todas. Ô, Caio, você tá exposto aí, cara, porra. Porra nenhuma. Cadê os filhos da puta? Tem mais um. Tô te tirando aí, Caio. Nossa, ainda morreu. Morreu. Tô ainda conseguindo. Matei, que o que interessa. Pegar aqui. A primeira é minha, hein. A primeira é minha, daqui. Beleza. Foi. Porra, Caio, você tá de sacanagem, Caio. Mas que filho da puta, cara. Vai dar no seu cu, seu desgraçado. Ele pegou umas 5 snipes, esse viado. Sobrou lá pra mim. Sem querer o caralho, enfiando o cu sem querer. Toma, Didi na cabeça. Os caras estão todos parados esperando alguma coisa, hein. Caraca, o filho da puta, ele conseguiu, moleque. Não tá bugado, não? Passeando. Ele passou tomando suquinho ali, filha da puta. Eu percebi que eu tô chocando a puta. Tem só mais um, tem só o Tavano. Já foi. Oh, yeah. Oh, yeah. Caraca, eu achei que ele tinha uma porrada ali em cima, não. A gente botou tudo. Ah, agora vai ser complicado. Ah, é hora caixinha. Caixinha da morte, caixinha da morte. Ai, ai. Corre, caixinha. Corre, caixinha. Tá dormindo aí, caixinha. Que isso? Ia se matar, né? Ah, o outro se matou também. Puta que pariu. Ah, cara. Que foi isso? Ah, nossa. Foi certeiro, hein. Ele tava com full life. Isso aí foi headshot neurótico. Bora. Se a gente... Ah, qualquer um ganhar acaba, né? Caixinha, pega um só. Um, um. Corra. Por que isso aqui? No ride. De uma só. É sobre... É sobre uma corrida. Eu voltei pro de nata, não fui pro doc. O único que foi dessa bosta aqui? De akuma? De lata. De lado? Nata de galinha? Ah, já tá. Agora eu fui. Nossa. Que lindo, hein. Vai terminar no passinho? É. 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 É.